Resposta de crédito na hora, amplo estacionamento, despachante no local, mateada, cadastro de veículos particulares para venda na Canguçu Empréstimos e Financiamentos. Telefone também WhatsApp, 3252-2649. Venha, prestigie e faça um ótimo negócio, seja comprando ou vendendo. Organização Canguçu Empréstimos e Financiamentos. Apoio Nova Anete Prefeitura Municipal de Canguçu. Décimo Feirão Super Safra de Veículos, Revendas e Particulares na pista atlética do Ginásio Municipal de Canguçu. Dias 7, 8 e 9 de junho, sexta, sábado e domingo. Alô, manda legal! Alô, manda legal! Vamos soltar logo essa moto? Vai fazer essa galera sacudir! Diz aí, Sadi! Pra sacudir, Joel! A galera vai ter que chegar pertinho, mas bem pertinho... Você vai chegar bem pertinho, já está chegando bem pertinho, a live já está no ar. Eu estou neste momento, deixa eu ver aqui, zerando, zerando aí a participação. Aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Estamos aqui no Capão do Leão, bairro Teodózio. Escutando a Rádio Cultura, parabéns a todas as mães, em especial a minha esposa, a loiva. Tanuto Dias, trabalho na empresa Embaixador. Opa, como é que está esse pessoal aí? Está brabo a situação, né? As estradas para a empresa de ônibus não estão boas, né? Maranhão, obrigado, pessoal aí. Bom dia, eu gostaria de participar do sorteio. Ainda não, vai ter que repetir. Vai ter que repetir aí, senão não está valendo ainda, tá bom? O que mais temos? Bom dia, Geraldo, bom dia, Aline, toda a equipe Cultura aí. Desejaram feliz dia das mães, todas as mães aí. Desejaram um abraço apertado em todas as mães aí. Feliz dia das mães a todas as mães aí, ó. Embora que não esteja mais a minha, né? Mas quem tem a sua mãezinha que cuida, né? Minha mãezinha está lá no céu, mas com certeza está me olhando lá, me cuidando, né? Está bom então, está certo. O pessoal lá é participando então, né? Todo esse pessoal. Estamos zerando, zerando toda essa situação aí. E também já vamos aí partir para o sorteio. Bom dia, Aline. Está aí também já conosco. Obrigado aí por estar nos dando aquela força hoje aqui na programação da Cultura. Bom dia a todos os ouvintes. Convido o pessoal a participar, né? Coisa muito boa. Dia das mães. Dia das mães diz de dar presente para as mães. Então, você pode ganhar presente aqui da Rádio Cultura do programa Domingo Alegre. Também, lembrando vocês, né? Que tem mais presente também ali da Loja Central Confecções, da Leny, da Norma. A loja que esteve de aniversário, né? Não é pouca coisa não, né? Leny, parabéns aí, né? Pela loja aí, né? Muitos... 26 anos, né? Da Loja Central Confecções. E aí hoje, hoje tem sorteio para as mães também ali da Loja Central Confecções. Uma toalha de banho para a mamãe. Mas é aquela toalha de banho, né? Você conhece a qualidade dos produtos ali da Loja Central Confecções. Do simples ou sofisticado, uma loja completa para você. Cama, mesa e banho. Então, bora participar para a gente. Bora mandar mensagem aqui para a gente participar. E a Leny, a Norma, em nome da Loja Central Confecções, está desejando a todas as mães um feliz e abençoado Dia das Mães. Perfeito, então. A Dalvina Maia Ferreira, que hoje também completa 58 anos no Dia das Mães, está parabenizando as suas filhas. A Márcia, a Marisete, a Veridiana, a Elisandra, a Nora Jaine e a sobrinha Denise, que está aí também parabenizando a todas as mães. Está valendo, então, a partir de agora, no WhatsApp, você ligar e dizer da onde, tá? Aqui a localidade, tal. Na live, também tem que botar a localidade, tá bom? Para a gente poder localizar de onde é que está, tá certo? Ali na live, então, você diz, ó, Geraldo Anemberg, Canguzú, Geraldo Anemberg, quarto distrito, Sanga Funda. É isso aí, né? Só isso aí. Que a gente já vai estar, então, né, identificando aí. E também, claro, o pessoal aí, no telefone, 32521144, na medida do possível, a Lini também, né, vai estar anotando o nome de cada um ali. Tá certo? É, e já começou, né? E já começou o pessoal aí, no WhatsApp, e muita, muita participação aí no WhatsApp, né? Que coisa boa, né? Viu só, olha aí, ó. Vamos lá. Jesus Sidney Borges da Cunha, Monsenhor Jacó 971, Canguzú. Muito bem, seu Jesus. Tá bom, então? Isso, olha, mensagem de voz no WhatsApp, o pessoal, de voz, de voz. A Marilda, aqui do Rincão dos Melões, Quarta Zona. Tá bom, obrigado. Isto, bem assim, quarto distrito, Quarta Zona. É, vamos botar a mensagem de voz no WhatsApp, 32521144. 32521144. Aí, bota aí a mensagem de voz, tá vendo? E pode mais de uma pessoa participar aí neste mesmo número. Às vezes só tem um número na casa, só tem um que tá pegando, né? Pode ir colocando aí, sem problema nenhum, tá? A dona Azulmira Ferreira de Souza, do Ares Alegre. Bom, seria uma mensagem de voz, pra não fugir aí a regra. Tá bueno, então? Pra não fugir a regra. E o telefone não para de tocar, né? Que coisa boa. Aqui que vocês estão participando? Um kit do Boticário. É, eu vou mostrar o kit daqui a pouquinho mais, então. Porque ela vai assim, ó. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Aline. Um feliz dia das mães pra todas as mães que estão na escuta do programa. Principalmente a minha alta, que está na escuta do programa. Falamos aqui do centro. Fernando Osório. Um grande abraço. Valeu demais, pessoal aí da Fernando Osório. Obrigado pra vocês aí. Olha aí, ó. E é feliz dia das mães pra todas as mães. Isso. Especial pra Aline também, que é mãe. Pra minhas irmãs e cunhados e sobrinhos. Perfeito. E pra mim, que sou mãe também. Tá certo. E é participar do sorteio. Sou a Enedina, que quer família. Moro na Sanga Fundo. Tá certo, então. Farmácias Associadas Toro do Campo. Uma farmácia sempre bem pertinho de você. Aqui em Cancunçou. 3252-185. 3252-1650. 3252-1931. Lá na Avenida 20 de Setembro também. Pessoal da Autopeça da Sina Getúlio Vargas, 1510. Tá bueno? Olha a participação do ouvinte. Bom dia, Geraldo. Aqui é Azumir e da Terreira de Souza, Diários Alegre. Queria participar do sorteio. Tá participando. Diário das mães. Tá participando, beleza? Olha a distribuidora de bebidas, gás e companhia. Na rua Tenente Edgar Verde. Aí no bairro Isabel, em Cancunçou. Bem pertinho do Chafariz. A Ótica Iris, Centrão do Calçadão. Na Uazora, 971. Um abraço pessoal da Ótica Iris. Não é o Guiomar Alves? Oi, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, equipe Cultura. Bom programa para vocês. Quero participar também e desejar para todas as mamães desse mundo o Feliz Dia das Mães. Nós não temos mais a nossa mãe, Geraldo, mas... Sim. Temos... 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 Temos as filhas, que também são mães. Um abraço. Um abraço. Feito, obrigado. É o Guiomar Alves. Não tem, mas no coração sempre a gente tem, não é o Guiomar? Loja Primavera, tecidos e decorações na Uazora, 1585. Pessoal do Macro Atacadão do Povão, sensacionais promoção e aquele amplo estacionamento, né? Maico Montimarca, na rua Jucasir, 1607. É a Cultura. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu sou a Sônia da Cochilha dos Campos. Tá bom. Valeu, Sônia. Obrigado pela companhia. Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Maria Claudete, do Ricão dos Mães, que eu desejo a todas as mamães um Feliz Dia das Mães. Tá bom. Obrigado. Viu só? Bom dia, Geraldo, Aline. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Gostaria de participar do sorteio. A Neuza Matias da Triângulo. Claro que sim. Tá participando. Vai participar do sorteio, sim. Geraldo, gostaria de participar do programa. Ele se vim com a vila. Tá participando. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Tá bom. Tá participando já, sim, claro. Bom dia, Geraldo. Neiva Kluge, aqui da Cochilha dos Campos. Valeu, Neiva. Muito obrigado. Olha, tá confirmada a festa da Santa Maria do Passo do Aladão, hein? Quero participar do sorteio aí também, o Nelson. Isso, faltou o nome. Faltou o nome. Vamos lá, então. Vamos lá. Oi, eu sou a Ana Vitória do Passo dos Oliveira. Quero participar do sorteio. Tô, viu só? Que lindo, né? Coisa boa. Bom dia, Geraldo. Aqui é a Sarah do Ares Alegre. Queria participar do sorteio do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas. Valeu. Obrigado. Sempre. Olha aí. Bom dia, Geraldo. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E queria participar do programa do sorteio. Muito bem. Tá participando, sim. E aqui também pela live, né? A Nádia Regina Fonseca. Também a Carmen Borges. A Neiva Hartwee. Também o pessoal tá participando lá. A Miriam Ribes. Também a Tânia Heller. A Eliane Kurtz-Chelin. Também a Andréia Silva. A Celui Alves. Também a Inara Santos. Também a Nelly e Gilmar Rolof-Reichov. Josiele e o Gildomar Estrelov. A Elaine Bartz. Também a Edileia Leal. Também a Andréia Silva. Também a Gilciane Rolof-Hertzlaff de novo. Leia Rocha. Também a Neiva Kluge. Também a Fabiane Machado. A Josiele e o Gilmar Estrelo de novo. Fabiane Machado de novo. E a Lúcia Romano Aldrigui. Também estão aí na programação. Irene Blas. Elizabeth Lopes Ruch também. Então esse pessoal todo está aí na programação da Cultura 1030. Que você sabe, né? Que a gente é ao vivo. Bom dia, Geraldo e Aline. Aqui é o César do Vindão dos Maia. E o Vindão dos Maia. E o Vindão dos Maia. Um feliz dia das maias para todas as mamães desse Brasil. Está bueno então. Está certo. Essa turma toda aí. Que maravilha. Que coisa boa, né? Então estamos aí. E o telefone tocando. O telefone não pano. Pessoal, você que está aí mandando WhatsApp. Você que está aí na live, né? Você que está comentando, né? Todos estão participando. O que vocês estão participando? Já vou mostrar agora. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura e tenha a Rádio Cultura aqui, ó. Na palma da sua mão. Na palma da sua mão aqui, ó. No celular. É só ir lá na loja, no Play Store. Você já baixou aí os N aplicativos. No Play Store. Vai lá e procura Rádios Net. Rádios Net. E baixa o Rádios Net, que é um extremamente, ele é levíssimo, porque ele é online, tá? Baixou o Rádios Net, abre o Rádios Net e coloca. Aí vai ter Rádios do Brasil e vai ter Rádios do Rio Grande do Sul. Vai em Rádios do Rio Grande do Sul e bota Cultura Canguçu. Pronto. É um clique só. Você já está sintonizando. É só esses passos iniciais aí. Já está com a Rádio Cultura na palma da sua mão. Ah, vai sair, não vai, não vai, dá no quadradinho, puf, no quadradinho e está pronto. Você já desligou. Quer de novo? Vai ter, bota aquele Rzinho do Rádios Net, é um Rzinho grande. Deixa um facinzinho. Clique em cima do Rádiozinho e clica no Play embaixo na Rádio Cultura, que já vai estar certinho na barra, bem embaixo do seu celular. E não tem problema. Você pode ouvir a Rádio Cultura abrindo outras, lendo qualquer outra coisa no seu celular, sem problema nenhum, não vai trancar, porque é extremamente leve. Muita gente, nessas últimas duas semanas, baixar o aplicativo da Rádio Cultura aí no seu celular. Pô, maravilha. Que coisa boa. A Lini não dá tempo, não dá tempo da Lini, não dá tempo da Lini parar lá, né? Isso, não dá tempo da Lini parar. Nós aqui também não, hein? Olha, ó. Vamos ver aí, ó. Bom dia, Geraldo. Aqui é a Marilane Nuremberg, junto com o Pastor Oliveira. Quero desejar um feliz dia das mães para minha mãe, Marivone. Tá bom, Marivone. Tá bom, então. Olha aqui, ó. Então, eu já estou aqui, eu vou abrir aqui, vou abrir aqui, ó, para quem está acompanhando. O que nós estamos sorteando? Nós estamos sorteando isso aqui, ó. Isso aqui que nós estamos sorteando. E tá pesado, hein? Tá pesado. Onde a Lini já abriu, né? Para mostrar, ó. É tudo original, é tudo original, tá? Da loja Canguçu, tá? Vamos abrir. Então, vamos abrir a caixinha aqui, ó. Vamos abrir a caixinha, ó. Vamos abrir a caixinha, vamos abrir a caixinha. Ele não, olha aqui, ó. Ele não é, ele não é pequeno. Perfume da Florata. Olha aqui, esse aqui. Florata do Boticário, tá? Olha aqui, ó. Florata. Ele é grande, né? Olha, vamos botar. Ele é um perfume, o Boticário, né? Ele é perfume. Olha, ó. Tá aqui, ó. Fechadinho. O desodorante, também do Boticário, olha aqui, ó. O desodorante, tá? O desodorante. Também, mais um creme, né? Tudo isso, olha aqui, ó. Todos esses produtos estão aqui esperando por você, que estão participando, então, desse sorteio, né? Desse dia das mães aí, pra você levar aí, tá? Então, aí, dia das mães, tá? Então, tá aqui o kitzinho. Vamos botar aqui, né? Certamente, esse é um verdadeiro presente para as mães, né? Para as mães, olha aí, ó. Elas vão usar, vão se perfumar, né? Vão ficar, vão ficar legal, né? Vão se sentir bem. Esse aí é o kit, né? Esse é o kit. Uma caixinha bonita, né? Você vai poder, de repente, presentear a sua mãe. Vamos fechar aqui o kitzinho, né? Vamos fechar o kitzinho. Muito legal a caixinha aqui, tá? Tudo certinho. Então, olha aqui, ó. Legalzinha a caixinha. Tem esse, tem esse, ó. Tem esse, tudo direitinho aqui, ó, tá? Então, estamos aguardando você aqui, pra participar, ó. Caixinha bonitinha, pra você entregar pra sua mãe. Tá aqui uma sacolinha, né? Sacolinha. Vou voltar a botar aqui na sacolinha. Tem mais uma etiquetinha, né? Você especial, né? Olha aí, ó. Ó. Também acompanha. Você especial. Tá aqui tudo direitinho, tá? Pra quem tá ligando, 3252 1144. Pra quem, né, tá participando da live, quem também está mandando aí via WhatsApp e mensagem de voz. Tá participando daqui a pouco mais, a gente vai fazer o sorteio. Já são 10h13. 10h13. Vai ter sorteio daqui a pouquinho, hein? Vai ter sorteio. Bom dia, Geraldo e Aline. Aqui é a Elayne Reis, Custidos Amaral. Um bom domingo pra nós. Tá, bueno, então. Olha aí, não esquecendo que a padaria e confeitaria Pão e Companhia está aqui em frente à Casa Agrícola, na Rua Júlio de Castilhos, em Canguçu, tá? Isso, aqui na Rua Júlio de Castilhos, em Canguçu. Olha aí, mais o Leonardo Oliveira Ribeiro. Aí, como é que tá, Leonardo? Tudo bem? Tá participando, viu só? Mercado e Casa de Carnes Realeza. Como é que tá, o Eníria e a Selayne? Olha, hoje aberto até o meio-dia. Dá pra ir lá buscar aquela carnezinha boa pra fazer um assado aí no meio-dia, hein? Coisa boa. Como é que tá, Lorena Becker Stern? Tudo bem? Eno e Edivania Schwartz. Dominique Matoso, né? Isto e também, deixa eu ver quem mais aqui, é bastante, muito comentário, né? A Marisa Doring. Pessoal, vamos compartilhar esta live também, viu pessoal? Vamos compartilhar esta live também, que também tá valendo, tá? Aí sim você participa em dobro. Também, 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 deixa eu ver aqui quem mais. A Siléia Birhaus, a Iracema e o Mário Heller. Também, a Bruna Valadão Madeira. Também, a Elisabeth Lopes Rush. Juscel Mara Matoso Krause, Dutte Amaral, tá? Dutte Amaral. Josiele e Gildomar Estrelo, já tinha falado. Olga Varros, Moraes. Renata Krause. Também, a Fátima Vestval Ferreira, tá? E o Sérgio Pontes. Também, o Vilmar Naitski. Também, Heloína Matias. E Juliane Krause. Enfim, né? Elisandro e Cristiane. E a Cristielle Schultz. Muita gente, né? A Jane Martins. Também, a Maria Claudete. A Renata Krause. O pessoal tá por aí, né? Muita gente participando aí desse sorteio e comentando. Compartilhe a live. Curta a live. Tudo tá ajudando você aí a ter um pouco mais de chance pra você participar, né? A Elane e Ari Krause. A Neila Xavier. Vocês viram há pouquinho tempo aí. O que que é? Como é que é, né? O kit, né? Do Boticário. Perfume da Florata. Mais um desodorante. E mais um creme, viu? Só que loucura, né? A Eliane Fonseca. A Sônia e o Claudio Miro Barts. A Norlena da Cruz também, né? Todo o pessoal aí participando aqui com a gente. Pessoal não para. A participação Aline não consegue parar lá, né? Bom dia, Geraldo. Eu sou a Jordana Duarte Soares, das Cuxilhas dos Campos. Viu só a coisa linda. Bom dia. Aqui é a Elane Krieger da Florina. Quero participar do sorteio. Valeu, Elane. Para todas as mães. Tá bom. Muito obrigado. Mas, meu amigo, né? Meu amigo, acho que não vou nem lhe responder aí no WhatsApp, né? Vou nem lhe responder aí no WhatsApp aí, né? Tá participando, né? Tá bom, então? Grande abraço aí para o Patrick. E aí, Patrickão? Tudo tranquilo contigo? É só mandar, né? É só mandar mensagem de voz aí, tá bom, Patrick? Doutor Jonathan Farina Bergman, doutor Farina, Avenida 20 de setembro, 725. Aí, próximo ao comercial, Fátima. Isto, a distribuidora de bebida do Alemão, na Glicera Boaventura, 256. É, o fone 3252-3122. Alô, pessoal da Refrigeração Canguçu. Isto mesmo, a Refrigeração Canguçu, aí no... Na João de Deus Nunes, aí no bairro Vila Nova. Tá certo? Então, tá certo. Aí, a Refrigeração Canguçu, 999-404011. Alô, pessoal da Nilson Motopensas. Como é que estão vocês aí? Estão tudo bem? Nilson Motopensas? Então, tá bem, na Rua Oswaldo Aranha, esquina com a Silva Tavares. Alô, pessoal do Supermercado Vergara, que também ofereceu aí, já foi sorteado, né? Tortas aí, na última sexta-feira. Aí, do Supermercado Vergara, na General Câmara, 1242. Alô, pessoal da Pacheco Gás. Pacheco Gás. É o 3252-2121, entregando o mais rápido da cidade. Alô, pessoal do Escritório Despochete Zé Albino, na Rua Júlio de Castilho, 1260. Restaurante Juascaria Bufas, aí na Rua Júlio de Castilho, 989. Guido Bufas. E todo o pessoal, pessoal da terraplanagem, como é que tá o biquinho? E aí, seus filhos, tudo aí? Olha aí com a terraplanagem, a escavação, né? Aterro, desaterros. Também recolhimento aí de entulho, 150 por 4 dias. Passando um pouquinho aí, tem mais uma diferencinha aí, mas é coisa muito pouquinha. E você fica aí muito à vontade, tá? Tem, quer desentulhar aquele pátio? Também tem, não tem problema nenhum, tá? Tá bom? Então. É a cultura, é o nosso Domingo Alegre, né? Pra você aí. Baixa o aplicativo da Rádio Cultura. Baixa o aplicativo da Rádio Cultura. Vai lá na loja de aplicativos, Rádios Net. Rádios Net, Rádios, e só bota o Net, N-E-T, no final, no Play Store. Baixa o Rádios Net, abre o Rádios Net e digita. Lá tem Rádio do Mundo, Rádio Brasil, né? E por Estado. Bota no Estado, baixou toda a lista de Estados, achou o Rio Grande do Sul lá embaixo, pum, Rio Grande do Sul. Aí acha Cultura Canguçu e Temo Conectado com o São Digital. Aonde você for, leve a cultura na palma, aqui, ó. Na palma da sua mão, tá? Rádios Net, então. Nós queremos agradecer demais. Tivemos uma alavancada, assim, enorme, né? Pessoas que vão descobrindo o aplicativo da Rádio Cultura no Rádios Net. E estão felizes na vida aí. Coisa boa. Vamos lá, então. Muita gente, olha aí, muita gente, né? A Ilga Scherr, tudo bem, Ilga? Marli Foss Schwartz. Também a Alessiane Martins. Alessiane Martins. Marli, deixa eu ver aqui. Marli Foss Schwartz. Também a Alessiane Martins novamente. Jussara Sodré. Aranilda Bandeira. Gislaine Valdei. Né, Ratz. Quem mais aqui chegou aqui? Ao Pedro Marques. Alígia Fonseca. A todo esse pessoal que está chegando na live. Compartilhe, compartilhe. William Reischel. O Vili Reischel. O Vili Reischel. Isto, o Vili Reischel. E aí, Vili? Como é que está as coisas aí contigo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, tá. Vamos aí fazer o compartilhamento. Vamos fazer o compartilhamento aí. Da live aí. Vamos dar uma olhadinha legal aí. Tá bom? Dar aquela olhadinha legal aí para vocês, então. Muita gente, viu? Muita, muita, muita gente aí participando, né? E estou participando aí da live. Muita gente compartilhando, né? Estamos aí com uma loucura, né? É uma loucura. Viu só? Tá bom, então. Já vamos rodar música também. 10h20, como está passando ligeiro, né? 10h20. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Lini. Eu quero participar do sorteio de Dia das Mães. Opa. Eu sou a Camila de Moura Duarte. Moro aqui no centro. Um feliz Dia das Mães para todos os ouvintes, mas principalmente para minha mãe, Fabiane, para minha avó, Alta, e para minha Dinda, Daiane. Um beijo a todos aí. Tchau. Tchauzinho. Muito obrigado, viu? Bom domingo para ti. Vamos ver aqui. Esse aí não chegou. Parece que tem branco. Bom, Geraldo. Aqui é o Nica Plama. Queria participar. Ô, Nica. Tá bom? Tá participando. Nica Plama. E aí, Nica? Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Meu nome é o Nica Duarte Lopes. Sou da Cochilha dos Campos. Toco uma música aí para minha mãe, Sônia Maria Furtado Duarte. Perigosa, linda. Feliz dia das mães para ela. E dizer para ela que eu amo muito ela. Muito obrigado, Geraldo. Feliz dia das mães para todas as mães do mundo. Tá bom. Muito obrigado. Geraldo, dá um feliz dia das mães lá para a Dona Silda que está na escuta. Dona Silda Doutra Ruxo. Tá bom. Valeu. Tá demais aí. Tá demais aí. Coisa boa. Olha aí. Tá aí que estão chegando. Que o pessoal está compartilhando, hein? Eu acho que nós vamos chegar a mais de 200 compartilhamentos, né? Aí, Hildo Ávila de Azevedo. A Raquel Marques. O pessoal está curtindo demais também, né? Que loucura. Que coisa boa. O pessoal está curtindo aí a live, hein? A Glaucia Bartz, né? Também a Raquel. A Raquel é a que passa muito rápido, né? E é bom. Quando mais rápido passa, é a gente participando. É a gente chegando com a gente, né? Olá, bom dia, Geraldo. Aqui a Lenique está falando. Quero participar do sorteio. Quero desejar para todas as mães um feliz dia das mães. Um grande abraço. Tá faltando algumas dizer a localidade, né? E isso tá faltando algumas dizer a localidade, né? Vamos botar a localidade aí para a gente ver tranquilo onde é que estão. Aline, como é que tá aí contigo? Como é que tá aí contigo aí? Como é que tá a participação do pessoal por aí? E com a Aline, lá no outro lado, né? Isso aí o pessoal tá ligando pra gente. As ligações às vezes caem, mas tô conseguindo atender algumas. O Marcos, lá do Bairro do Céu, ligou agora se não conseguiu compreender o nome completo dele. Também a Celina Estrelo, da Cochilha, do Silveira. A Celda Hartz, do Bairro Triângulo. Também aqui a Veni Coutinho, do Bairro Triângulo. Valdecido Santos Ávila. A Maria Scholle, lá da São Manuel. O Valdir Cunha, da Venda Lagoa. E muitas outras ligações que a gente tá atendendo aqui. Coisa boa, né? E a Aline continua atendendo esse povo todo, né? Bom, lá então. Vamos trazer um pouquinho de música. Vamos alegrar esse pessoal. Também já temos resultado de loteria. Sempre o oferecimento macro atacadão do povão, tá? E esse telefone, vocês viram, não parou de tocar. O WhatsApp não para de chegar mensagem. A live não para de receber comentários e compartilhamentos, hein? Como é? Ó, esse aqui não deu. Ah, vamos lá. Agora sim. Bom dia, Geraldo. Aqui é a Lenine de Souza Mota. Aqui da Vila Nova. Da Pedreira. Deixo hoje para todas as mães. Um feliz dia das mães. Obrigada. É isso aí. Bem completinho então, né? Bem completinho aí. E lá na live, a Marina Medeiros. Alô, Marina. Marley Dias. A Jussara Sodré. Todo esse pessoal que está aí comentando. A Luciele Sampaio. Comentando e compartilhando e curtindo a live, hein? São troços. Comenta, compartilha e curte, tá? Então aí você é muita, muita, muita coisa. Que beleza, né? Então está bem bom. Bom dia. Aqui é a Flávia Piper, da Vila Nova. Quero participar da promoção. Abraço para ti, Flávia. Muito obrigado. Bom rodar uma música, claro que sim. Já a gente está retornando. Tchau. 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 Juliano e companhia e a presença da Rádio Cultura com Geraldo e Aline Danenberg, Coimir Brown e da Eletrônica Braga. Desde já agradecemos a presença de todos. Patrocinadores, Krause, Krause, caminhões para fretes e transportes no Passo do Valadão, Mastersom, som e iluminação profissional na Cochilha dos Amaral, JC Metalúrgica, na Rua Adolfo Barts, Vila Nova, RG Materiais de Construção, Alto do Vime, Comunidade Católica Cristo Libertador da Cochilha dos Amaral, Patrulha Agrícola, na Cochilha dos Amaral, Casa Comercial do Zezé Dias, na Cochilha dos Amaral, Transportes Naitsk no Passo do Valadão, Borges e Cereais na BR-392, Grupo de Trilheiros Vai ou Racha, do Passo do Valadão, Bar Fênix, no Passo do Valadão, Mercado Ruber, no Bairro Fonseca. É domingo, dia 12 de maio, festa anual na Comunidade Santa Maria do Passo do Valadão. Oi, vem bailar, vem dançar e sol de corpo. Pois é, estamos de volta, estamos de volta na programação da Cultura 1030 e o que tem gente participando, né? A Vandressa Silva, bom dia, também quer participar, Liti Valadão, a Edla Cherdin, também, também, Thaís Cruz, Curse Cherdin, né? Chelin, né? Também a Neuza Pausin, tudo bem, Neuza? Braço grande, isto, muito bem, muito bem, então, beleza? Marcos Daniel Pribernoff, né? Isto, então tá beleza. Obrigado aí pela Companhia da Cultura 1030. O pessoal tá mandando aqui, tá mandando, né? Vamos ver aí. Bom dia, Geraldo, sou a Rosemary Ferreira Ribeira, aqui do Enquanto dos Maia, quero desejar um feliz dia das mães pra todas as mães e pra minha mãe, Olinda Maria Braga Ferreira e pra minha sogra, Aida Ferreira Ribeira. Feliz dia das mães pra todos. E coisa boa, viu? Todo o pessoal participando, então. Vamos ver quem é mais aqui, né? Tem mais gente, tem mais gente, né? Tem mais gente participando, né? Como é que tá o pessoal lá aí? Bom dia, audiência do programa, abraço aí pro pessoal, a Ana Lúcia Dias Lopes, tudo bem, Ana Lúcia? Grande abraço pra vocês aí. Isto, muito bem. O pessoal tá aí mandando, aí mandando pra nós aí. Como é que a Aline é atendendo, né? A Aline atendendo aí nossos comerciais e já, já a gente tá retornando. Atenção, tem segundo as lojas quero, quero. É toda loja em até 10 vezes sem juros. Tudo em construção, eletromóveis e decoração sem nada de juros. Cerâmicas classe A a partir de dezoito e novento metro quadrado. Refrigerador para as tempo e trezentos e setenta e cinco litros, dez vezes de trezentos e vinte e nove e noventa sem juros. Guarda-roupas oito portas, dez vezes de cento e dezenove e noventa sem juros. É toda loja em até dez vezes sem juros. Fora comigo pro segundaço lojas quero, quero. Restaurante Burwhites oferece um atendimento de qualidade ali em frente a praça central de segunda a sexta-feira. Viva bons momentos com seus amigos ou familiares se deliciando com o saboroso buffet que é oferecido diariamente com pratos da melhor qualidade e saladas diversas e não esquecendo daquele churrasco especial. E para coroar este atendimento tem aquela famosa e deliciosa sobremesa que é uma cortesia da casa e se você preferir ainda tem aquele lanche saboroso feito na hora acompanhado de uma bebida bem gelada ou aquele tradicional cafezinho. Restaurante Burwhites atendido por familiares e uma equipe super especializada na rua Júlio de Castilhos em frente a praça central. Telefone trinta e dois cinquenta e dois dezessete oitenta e nove. Padaria Pão e Companhia de Roberto Dias Gonçalves e família na rua Júlio de Castilhos em frente ao Banco do Brasil atendimento de segunda a sexta das sete e meia às dezenove horas. Pão e companhia com encomendas para festas e eventos, atendimento a domicílio com salgadinhos fritos na hora, coxinhas, risoles, croquetes, pastelzinho, bolinha de queijo, empanadinho folhado, pastelzinho folhado, goiabinha, enroladinho de salsicha, canudinho e espetinho de frango e também com grande variedade em bolos e tortas. Telefones três dois cinco dois vinte e seis trinta e três nove oito quatro meia quatro trinta e nove quarenta e nove ou nove nove cinco dois meia nove quarenta e três. Macro atacadão do povão aqui tem economia massa pilar sêmula dois e trinta e cinco farinha flocos de neve cinco quilos catorze e cinquenta macro atacadão. É isso aí macro atacadão né olha grandes ofertas grandes ofertas sempre pra você tá bom então bons em frente bons em frente quer que é no telefone aí né telefone dá uma aguentadinha aí dá uma aguentadinha aí porque né vamos passar pra Aline Aline tem informações aí Aline o que que tá chegando aí? Bom dia pessoal que tá participando aqui pelo WhatsApp o Oberlã Turof Nuremberg roda a música valsa do caneco para minha mãe Mário Ivone Turof Nuremberg da Costilha dos Piegas para homenagear ela pela passagem do dia das mães assina Oberlã Turof Nuremberg Costilha dos Piegas parabéns aí então né a mãe sendo muito homenageada aí pelo Oberlã muito obrigada pela participação. Também a Letiele Slabão participando com a gente bom dia da da Costilha das Flores tá participando a Letiele Slabão Lopes bom dia Letiele tá participando da promoção tem sorteio também uma linda toalha de banho ali da loja Central Confecções da Leny que a loja completou né teve de aniversário né Leny é loja uma linda comemoração ali pessoal né com 26 anos de Central Confecções né então o pessoal comemorou bastante ali estão sorteando então uma linda toalha de banho para as mães hoje é só participar aqui com a gente né a loja Central Confecções do simples ao sofisticado também pessoal do simples ao sofisticado uma loja que veste toda a família da cabeça aos pés pessoal participando com a gente ligando aqui vou passar algumas das ligações que eu já recebi a Neuza Petris Dutra e Costilha dos Campos a Rosane Gomes do bairro Vila Nova a Diva Ludovic do bairro Triângulo Luciano Heller da São Manuel a Elizabeth da Florida a Nair Céu também da Florida Marcos também do bairro do céu a Celinha Estrelo também participou aqui com a gente a Neuza Alves Casarim também bom dia Neuza muito obrigada pela tua participação aqui com a gente viu muito obrigada Elizabeth Canez também lá do Rincão da Cruz né Elizabeth Canez não Duares Alegre pessoal do Rincão da Cruz e a Neuza Souza né participou aqui com a gente também pode ligar pode mandar sua mensagem e os telefones não para né telefones não param não para não para não para como diz o ditado né de um não para não para não para né e a Lina tá se vendo louca lá Lina tá se vendo louca lá e a gente aqui também ó bom dia geral tudo bem tudo tranquilo feliz dia das mães hoje tá é participar do sorteio aí tá bom eu e a minha esposa havíamos estrada tá bom bem geraldo um abraço pra vocês aí tá certo valeu obrigado certo bom dia Geraldo aqui o Berlan da Cuchilha dos Piegas queria desejar um feliz dia das mães para todas as mães e especial Marivone Turof Nuremberg aqui da Cuchilha dos Piegas isto a ligação ligação não é só na mensagem de voz no WhatsApp pessoal bom dia Geraldo bom dia Aline quero participar aí da sorteio aí feliz dia das mães para todas as mães do mundo tá bom então podem botar o nome que não tem é mensagem de voz viu pessoal mensagem de voz tá tem seis não complica para nós aqui por favor né as pessoas estão ouvindo aqui não é ligação né não é a ligação é a participar por mensagem tá quero participar do sorteio tá bom tá vou participar Ana Lúcia Dias Lopes isso Ana Lúcia de onde Ana Lúcia né não esqueça o endereço nunca esqueça o endereço né a gostaria de participar do sorteio de hoje a Aline Borges Pereira do Passo do Canto lá no terceiro feliz dia das mães roda para a minha Edelvira né a dia das mães a para minha Edelvira deve ser Denise Duarte do Rincão dos Cravos abraço Denise muito obrigado tá bom deixa eu ver quem mais aqui ah ela botou o endereço agora coxilha dos piegas corredor dos dias opa é isso aí né botar o endereço certinho e a madilina aqui de pelota Geraldo isso tá bom então e o telefone tocando pessoal participando aqui com a gente né então vamos lá vamos lá vamos em frente aí com a programação já já temos aí loterias loterias para todos vocês alô pessoal do Mercado Realeza hoje aberta até o meio-dia hein até ao meio-dia tem Mercado Realeza vão compartilhando essa live vão compartilhando essa live vamos comentando que vocês estão comentando e também vão dar aquela curtida lá tá ok tá bom bom dia Geraldo também quero participar do sorteio feliz dia a todas as mães do mundo é o Mário real da glória valeu valeu Mário é isso aí Mário é isso aí Mário é isso aí bem certinho vamos ver aqui o que que tá acontecendo aqui bom dia todos feliz dia das mães um dia das mães eu também sou mãe feliz bom dia para o Geraldo Aline e eu queria participar também do do da do programa da rádio eu sempre participo mas agora que eu que eu tive tempo de ligar tá bom um abraço para vocês Valeu, obrigado. Não ouviu o nome, né? Não ouviu o nome. Acho que é a Maria Eleneida. Isto, Maria Eleneida. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver. A Aline também tá louca pra falar lá. Bom dia, Davi Silveira do Triângulo, né? Pede a música com o Amado Batista, princesa, e oferece pra esposa Solange e quer participar do sorteio. Já vou largar lá pra Aline. Tem mais aqui que não para, viu, pessoal? Bom dia, Geraldo. Eu quero participar do sorteio. Feliz dia das mães pra todas as mães. Eu sou a Melane Maria Walter aqui da cidade. Maria Conteção Monteiro Bento. Perfeito. Ô, Max, eu acho que o Max tá... não sei se o Max tá ouvindo, é voz, viu, Max? Tá? É mensagem de voz. É isso aí, pessoal participando aqui com a gente. Bom dia, gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães guerreiras. Em especial a minha mãe, a Yolanda Cristina Elerte, do Passo do Saraiva. Muito obrigada pela mensagem. Sendo muito homenageada pela Leizen. Muito obrigada pela mensagem. Também gostaria de participar do sorteio ali em Borges Pereira, do Passo do Canto, terceiro distrito. Tá participando aqui com a gente. Também a Letiele. Muito obrigada pela tua participação. Valeu demais aí as mensagens de vocês. Muito bem. Pessoal, a gente vai encerrar a live, né? E vocês continuem comentando na live, mesmo que a gente tá encerrando a live, até 11 horas. Depois de 11 horas, a live vai ser... aí já não vai ter mais comentários, tá? Até as 11 horas vocês podem comentar a live, tá? Isso, vocês podem comentar a live, né? Até as 11 horas. A gente vai encerrar ela. E vocês podem comentar a live até as 11 horas, tá? Depois desse horário, aí sim, não vai ter mais como vocês poderem comentar na live, tá? Então, temos aqui muita gente mandando comentando. Muita gente compartilhando. A Patrícia Link, o Ortiz, quer participar do sorteio, hein? Ah, viu só? Isso, e o Maldonado, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Então, tá bem bueno. Isso, um grande abraço aí pra vocês todos aí. Então, tá bem bueno. Ah, agora sim, tá bonitinho, Max. Isso aí. Bom dia, Geraldo. Eu quero participar... Eu quero participar da minha esposa, a Débora, a mãe do Israel. Tá bom, é isso aí. É bem assim mesmo, né? Tá certo, né? É participando. É a Eline, Aline Duarte, do Rincão dos Crados. Valeu, Aline. Pessoal todo tá aí, ó. Central Confecções, é na Rosório, 1333. Como eu tô 26 anos, que loucura, hein? Coisa bonita demais. A Eletrônica Braga, na professora André Poen, 172, centro de Cancun, que já está lá, na Comunidade Santa Maria do Pasto Valadão. Conforto Calçado, na General Osório, 1431, 3252, 4072. A M Motosserra, na João de Deus Nunes, no bairro Isabel. Como é que tá o Antônio? Bem que tá todo o pessoal por aí. Grande abraço pra vocês. Bom dia! Bom dia, Geraldo. Aqui é o Erli. Eu quero desejar pra mãe muita felicidade, pra bastante saúde, pra todas as mães. Obrigado. Valeu demais. E esse pessoal não para, né? O pessoal não para. E a gente vai levando mais música pra vocês, então, né? Vai levando mais música. E já, já, a gente tá retornando com as loterias, tá? Pessoal, sempre oferecimento do Macro Atacadão do Povão. Música 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 Muito bem. Temos de volta na programação da Cultura 1030. Pessoal, né? As participações no WhatsApp, ela não é por ligação. No WhatsApp é só mensagem de voz, né? Não tem diferença nenhuma pra quem liga no WhatsApp ou pra quem manda mensagem de voz, tá? Manda mensagem de voz. A live, a gente vai encerrar ela, a gente vai encerrar ela e, né, já, vocês continuem compartilhando, continuem compartilhando e continuem comentando e curtindo, tá? Curtiu, comentou, compartilhou, tá valendo demais aí a sua participação. A gente vai encerrar e vocês podem comentar até às 11 horas da manhã, tá bom? Bom dia, aqui é Gislaine Radazzo, Pastor Valadão. Queria participar da promoção da Rádio Cultura, o Dia das Mães. Isso, tô. Desejo feliz Dia das Mães, a todas as mães. A pena que eu não tenho mais a minha aqui, mas com certeza ela tá me ouvindo, como se disse. Já partiu, mas um forte abraço a todas as mães. Tá bom, então, tá certo. É isso aí, ó, a mensagem é a voz da pessoa aqui, né? Bom dia, Geraldo. Queria oferecer a música Mãe com o Amado Batista para todas as mães, principalmente para a minha mãe. Tá bom. O pessoal mandando pra cá, ó. Bom dia, Geraldo Lina, aqui é o Zé do Trator. Dá o feliz Dia das Mães. Queria participar do sorteio. Eu não tenho a minha, mas tem os outros, tem as mães deles. Tá certo. Abraço, tudo de bom. Feito. Então tá. Olha aqui, ó. Queria desejar um feliz Dia das Mães para a minha mãe, Alda, e para todas as mães do mundo. E queria participar do sorteio. É a Aline Duarte do Rincão dos Cravos. Tá certo, Aline? Tem que mandar um audizinho pra gente ser justo com todos aí. Tá bom? Estamos aguardando vocês, então. Pessoal, vamos então, olha aí, a gente vai, a Leni Bittles, né, tem aí, curtiu agora um minutinho, a Jéssica Cunha também, a Fátima Vesfal Ferreira, também, 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 ao José Ariano Silva. Então, a gente vai encerrar a live, tá, a gente vai encerrar a live, e a gente vai continuar, vai continuar, né, você vai continuar, então, aí na, na, a comentar na live, compartilhar a live até, até as 11 horas da manhã, tá bom? Até as 11 horas da manhã, tá certo? Então, tá. E você pode comentar até as 11 horas da manhã, que não tem problema. Depois desse horário, não tem mais como compartilhar, tá bom? Bom dia, Geraldo. Sou a Graciele, da Cochilho dos Pegas. Queria desejar um feliz dia das mães, a todas as mães, em especial pra minha mãe, Zilda, da Cochilho dos Cunha. Quero participar do sorteio. Muito bem. No WhatsApp também, não pode ser depois das 11 horas, só até as 11 horas, tá bom? Bom dia, Geraldo, bom dia, Leni, que é a Eliane Bastos, aqui da, de Canguçu mesmo, aqui em cima da Estrada Pedreira. Quero homenagear a todas as mães, que Deus ilumine a todas. Nesse dia tão especial, né? Que não seríamos nada sem esse coração enorme que é a nossa mãe, né? Que elas têm um coração enorme. Então, quero até deixar uma homenagem à minha mãe, que nesse momento mora no interior, tá lá no Faxinal. Quero desejar um feliz dia das mães pra ela, que infelizmente, com esse tempo, não pude estar presente com ela, mas ela está no meu coração. Eu te amo, viu, mãe? Então, e quero participar aí da promoção. Tá bom, Geraldo? Bom dia. Bom dia. Tá bom, então. É o pessoal participando, né? O pessoal participando aqui. Viu só? Fez um aponte aí, já parabenizou a mãe dela também, né? Oi, Geraldo. É a Aline Duarte, aqui do Encamos Cravos. Queria desejar um feliz dia das mães pra minha mãe, Alda. E pra todas as mães. Queria participar do sorteio. Perfeito. Tá participando, sim. É verdade. Bom dia, Geraldo. Um abraço pra todas as mães do Brasil. Pra bem apertado. Que é a da Alvina, da Cuxa de Amaral. Opa, tá bom, então. Pessoal, então sim, agora você viu aqui. Nós vamos encerrar a live, né? Vamos encerrar a live. A Ana Paula Cardoso também já participou aqui. A Nilson Rodrigues, tá? E vocês continuem comentando na live e compartilhando a live e curtindo a live. Vocês curtam, comentem e compartilhem. Que até às 11 horas da manhã. Tem oito minutos pra fazer isso. E também ligar e também mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado mesmo aí pra vocês que participaram. Pois não, Aline? Isso aí, o pessoal mandando também aqui mensagem pra gente. Muito obrigada. Muitas mensagens. Tá valendo a toalha também de banho da Loja Central Confecções. E um kit do Boticário. Maria Edeli, o Cerro da Boneca. Bom dia, Maria Edeli. Também aqui a Suzana. E a Márcia Vistov botou pra mim. Bom dia, Aline. Tô no aguardo da tua postagem da tua mãe. Quero ver. Ah, sim. Agora logo mais meio-dia eu já vou postar também. Já vou postar um Feliz Dia das Mães pra todas as mães, inclusive pra minha. Já vou postar agora meio-dia na hora do almoço, né? Vou tirar uma foto e vou postar assim, Márcia. Pode deixar que eu vou dividir com vocês. Também a Suzana botou pra mim. Bom dia, Aline. Muito bonito o lugar que você estava ontem. O que é que tinha naquela barca? Bom, na barca que a gente pediu lá na Divina Gula, ela vem a alcatra, pode ser acebolada ou não, batata frita, polenta, anel de cebola, ovinho de codorna, pepino. Também vem queijo, vem presunto, vem as maionese ali. Muito boa. Esse foi o nosso pedido de ontem lá também, na Divina Gula. Passando ali o cruzeiro. Muito obrigada pela mensagem aí dos amigos aí. Curioso pra saber o que que era aquela barca. Muito bem. E até ontem uma pessoa disse que estava na frente e que tinha um som muito alto, né? Mas foi um carro que passou com o som alto, tá? Inclusive, a altura do som, disparou o alarme do nosso carro. É, e adivinha de quem era as parcerias que passaram lá e mandaram mensagem dando risada, né? É, exatamente, estava acompanhando, né? Ainda passaram, né, com o som a todo, a pessoa tinha razão porque o som lá dentro não se escutava na calçada, né? Eu estranhei muito aquele comentário, mas realmente era um carro, né? Que passou a todo o volume e, claro, que aí acordou quem estava dormindo, né? Com razão, a pessoa reclamou porque o volume do veículo, né? Acabou disparando o alarme do nosso carro, hein? Veja só, hein? Tá bom, então? Beleza, então. Vamos encerrando a live e a gente já já vai estar voltando. Então, até 11 horas você pode comentar, até 11 horas você pode mandar mensagem pelo WhatsApp e até 11 horas você pode comentar, você deve comentar, compartilhar e curtir aí na live que está acontecendo neste momento. Você está na Mais Ouvida Cultura.